Aqui a presença dele é real É muito bom saber disso É muito bom saber que a presença de Deus está aqui neste lugar Independente de quem eu sou, independente de quem você é Grande é o Senhor Maravilhoso é o Seu nome Eterno, Santo e Poderoso Ele é Santo, Ele é Santo, Ele é Santo Aleluia, Aleluia Eu creio nisso, Senhor, na Tua operação nesta noite aqui Que Tu estás presente Aleluia Este lugar Pois em Que lindo Seu toque Abriu os olhos do meu coração Eu posso Enxergar Entender Se eu me humilhar Se eu me humilhar Diante do Teu voltar Me sacrificar Aquilo que me custar Vim cridar as Teus ouvidos Ao meu camô Ao meu camô Mas vale um dia Que dentro de Teu cor E toda a vida Sem jamais Te conhecer Tu és minha fonte E o coletivo E herança Este lugar Tu vai ser Me entregar Me entregar Totalmente O teu toque Abriu os olhos do meu coração Eu posso Eu posso Ele ser Deus Me brilhar Diante do Teu voltar Sacrificar O aquilo que me custa O meu amor Mas fale um dia Que eu quero E toda a minha vida Sem jamais te conhecer Se conhecer tu és Que eu quero E eu quero E eu quero E eu quero E eu quero Amor Minha colheita Mais uma vez Mais uma vez Se eu me humilhar Diante do teu voltar Me pegar O que me custa O que me custa O que me gritarás Teus ouvidos Ao meu amor Ao meu amor Ao meu amor Mas fale um dia Que eu quero O meu Deus Meu amor Ao meu amor O que me custa O que me custa É minha ponte Minha corda Minha herança